canal alex japan life estamos em hokkaido saporo nas estátuas de pascal conhecida como muai e ali fomos no grande buda o segundo maior do japão da hora curiosidade canal alex japan life deixe seu like seu comentário se inscreve no canal junto com o canal direto japão aqui em hokkaido segue nós aí nas redes sociais estarei postando no youtube facebook insta tik tok e vamos para cima também é grande é pedra mesmo trem ó bichão aqui as costas do bicho dos bichos aqui tá duro dá para ir normal que da hora ixi meu pé tá ficando fofo em e aí e aí e aí e aí e aí e aí a minha mão tá menos 15 vamos subir ali ó Se la forza, ela. Onde eu tô do lado dos meus amigos aqui ó, os cabeção.